E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E aí, bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do meu CSGO Pra trazer mais um vídeo pra vocês de comentar o FPS depois da New Operation, né mano Que é basicamente a operação Ripe Tide, né mano? Pra quem não sabe, lançou aí e eu fiz um vídeo muito completo, tá? Inclusive foi muito completo mesmo, recomendo demais, você vê que você pode ter visto vários vídeos dos youtubers aí E a maioria que eu vi, nada falou, tipo, mostrou tudo certinho Eu mostrei todos os negócios completos, se você quiser ver, tá nos últimos vídeos aí, beleza rapaziada? É o seguinte galera, mano, eu percebi que o CSGO ficou um pouco mais pesado depois dessa nova operação, etc Porque justamente veio muitas coisas pro game, automaticamente, vendo muitas coisas, automaticamente vai pesando mais o game, certo? Bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir pra vocês deixarem o likezão aí Justamente porque também eu vou estar fazendo um sorteio pra vocês dessa M4 aqui, vidro chumbado Que já vai dar pra você ajudar a você comprar o passe Mas como que faz pra participar dele? Primeiro passo, meu amigo, é você se inscrever aqui no canal Se você não estiver inscrito, você já perde a chance de participar Então se inscreve aí e deixa o like, mano Deixou o like, comenta o número de 1 a 200 E aí, mano, comentou o número de 1 a 200, viu o vídeo até o final? Você já tá participando, mano Qualquer coisa, fica de olho aí Já me segue no Instagram, porque lá é onde que eu aviso, beleza rapaziada? Que se alguém ganhou, etc Então se você quiser acompanhar o Instagram, segue lá, demorou? Bom rapaziada, tamo aqui no nosso querido CSGO Pra dar algumas dicas pra vocês de como aumentar o FPS Eu tava rodando a internet Inclusive eu tô quase liberando pra vocês a CFG Boost, mano O que é a CFG Boost? A CFG Boost é um projeto que eu tô fazendo pra mostrar todos os comandos Literalmente, passo a passo, que aumenta o FPS E o vídeo tá com quase mil likes Pra quem não viu o vídeo de como aumentar o FPS Também vou deixar aqui na descrição pra vocês Se eu lembrar, claro, tá? Se eu não lembrar, depois vocês procuram aí no canal Que é um vídeo que eu fiz muito completinho Ensinando vocês como aumentar o FPS Se esse vídeo aqui não te ajudar tanto O outro talvez vai ajudar Mas vamos assistir esse vídeo Talvez esse vídeo já te resolva o seu problema bem suave, beleza? Porque esse vídeo é muito importante também Porque tem muita coisa nova, certo? Bom rapaziada, basicamente é o seguinte, mano Quando esse vídeo da descrição Que eu vou deixar aqui Se a minha cabeça deixar Eu vou liberar uma CFG que aumenta o FPS Mas tá, tudo bem Galera, é o seguinte Uma coisa que... Eu não vou nem ficar dentro do CSGO Porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa, velho Tá vendo esse cenário aqui, mano? Esse cenário, querendo ou não Independente, você pode estar jogando Ah, no menu inicial Não Tá ligado? Se você deixa esse menu iniciar aqui Automaticamente, mano Automaticamente já pesa todo o jogo, certo? Então, galera O primeiro passo Eu vou vir aqui pra minha área de trabalho Eu decidi selecionar pra vocês Dois 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 Tem muitos anos que eu não trago isso aqui pra vocês, mano Então por isso que eu falo pra vocês Que merece muito o like de vocês Porque, mano O DN traz as coisas pra ajudar vocês Não é pra avacalhar, não Entendeu, mano? Então deixa o likezão aí E se inscreva no canal Que é muito importante Eu tô com dois programinhas aqui Que vai ajudar vocês literalmente, tá, mano? Se não ajudar o seu PC, meu amigo Aí eu não sei o que eu posso fazer pra te ajudar, não Certo? Não tenho o que falar Falar Ô, você vai fazer isso? Não Não sei o que fazer, velho Literalmente Porque são dois programinhas Que vão te ajudar literalmente, ó O primeiro é o Desfragler Deixa eu abrir aqui Deve ter ficado preto pra vocês aqui Mas, mano, ó Vou mostrar pra vocês que eu tenho Três unidades de disco, mano Olha pra você ver Como é que tá A minha O meu disco Está good Está bom Então eu não preciso mexer nele mais Mas, mano Tem muita gente que não mexe nisso O seu PC fica todo Descompactado Tipo, não é descompactado, não Eu não sei como é que eu posso dizer, velho Ele fica todo vermelhado, tá ligado? Por isso que eu vou recomendar pra vocês Esse programinha aqui Eu vou deixar todos os nomes Aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode dar uma conferida Eu, particularmente Mano, esse programa Não é recomendável Você vir cá Fazer isso aqui todo dia, tá? Você faz apenas Quando, tipo assim Aí, uma vez no mês Tá ligado? Uma vez no mês Você já pode fazer isso aqui Mas, mano É literalmente uma vez, tá? Você pode vir aqui, ó Brent Mark Drive, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar Todo o seu disco, entendeu? Na real Olha, meu disco tá ruim Meu disco tá ruim Ah, tá É porque esse aqui é o... Não, tá não Tá não 16 fragmentado Eu posso desfragmentar Pra melhorar Parece que tá um pouquinho ruim, tá, mano? Parece que tá... Ah, não É porque esse aqui... Ah, tá Não, esse aqui é 1% Deixa eu ver... Deixa eu fazer a análise do meu principal Pra ver como é que tá a situação dele, velho Será que tá muito ruim, mano? Eu não sei, mano Mas parece que tá bom Porque é SSD E, tipo, eu formatei recentemente Parece que eu acredito que vai tá bom, velho Vamos ver aqui Tomara que esteja, né? Tá good, tá good Mas dá pra gente fazer uma desfragmentação Aí, quando você quiser, galera Você vem e optimize, tá? Mas, pelo amor de Deus Não faça isso todo dia Porque isso pode dar problema no seu HD Na real, não tá muito bom, não, velho Não tá muito bom, não Tá vendo que tá avermelhado aqui, ó? O interessante é me fazer uma otimização Mas eu não vou fazer isso agora Porque vai demorar Depois eu vou dar uma... Uma olhadinha Depois eu vou conferir desse aqui também Mas é isso Esse é o programa pra limpar o seu HD Pra deixar o seu HD Ou seu SSD Mais lisinho, beleza? Agora vamos pro Advance System Car Cara, esse programa eu utilizei bastante ele, rapaziada Por quê? Porque ele é um... É tipo um antivírus, entre aspas Que ajuda bastante, tá ligado? Quer ver, ó? Vamos examinar aqui e vamos ver Ó, ele tem aqui, ó Traço de privacidade Arquivos inúteis Acontece muito isso, rapaziada De ter arquivos inúteis no seu computador Então ele já vai fazendo aquela limpeza Já vai fazendo aquela análise De tipo assim, arquivo duplicado É... Arquivos que você não usa há anos Entendeu? Olha quantos arquivos duplicados eu tenho, véi Inúteis 1.468 São muitos arquivos Atalhos inválidos Atalhos é aqueles negócios que você vai criando Tá ligado? Então olha aí pra você ver, mano 48 atalhos, mano Entradas... Entradas de registro Isso aqui é muito importante também, mano Isso aqui eu acho que vai ter bastante É tipo aquelas coisas que você fica abrindo Abrindo, abrindo, abrindo Entendeu? Então... Dá B.O. Tá ligado? Então vamos esperar um pouquinho Tem otimização de sistema Melhorias de internet Fragmentos do registro Otimização de... De... Do Windows, né? Proteção do antivírus Firewall Drives desatualizados Ele vai... Mano, esse programa Vai fazer pra vocês Quase, quase, quase tudo Você não precisa pagar, tá, galera? Eu acho que não precisa Não, não precisa Eu não tô pagando Não precisa não É só você baixar a versão free Agora se você quiser pagar Vai do seu gosto, mano Se você tem dinheiro Se você é rico, milionário Agora aproveitando Que esse trem que tá fazendo aqui, mano Aproveita pra deixar o likezão Pra nós aí, na moral, velho Tô fazendo os trem aí Na humildade pra vocês aí Pra te ajudar vocês Então, mano Fortalece o DNA Acompanha o canal do DNA aí direto Nós vamos voltar a fazer live Se a gente tiver bom feedback Tem muita gente que vai pedir Pra gente fazer live Porque a live é o seguinte Live eu faço sorteio de skins Dois skins pra vocês, tá ligado? Então depende só de vocês, meus amigos Se vocês deixarem um bom Quantidade de like Um feedback interessante Aí a gente volta com as lives Mas eu tô pensando ainda Tá, rapaziada? Vamos ver aqui Proteção do antivírus Por enquanto tá tudo tranquilo, ó O antivírus tá tudo ok Farei uau É a internet nossa Nossa rede Mano Eu não sei se eu espero Deixa eu ver se eu espero Sete minutos Acho que vai dar pra esperar Drives desatualizados Opa Temos um drive Adaptadores de vídeo Ai, minha placa de vídeo Essa safada tá desatualizada Ai, pra você ver, mano Ameaça de software desatualizado Ok Drive desatualizado Mas, mano Tá vendo como é que ele faz tudo? Tá ligado, velho? Ele faz tudo Ele limpa tudo Ameaça de... Nem eu sei o que é isso, mano Nem eu sei o que é isso SpinWare, velho O que é isso aqui, mano? Pelo amor de Deus, velho Deixa eu ver o que é Ameaça de SpinWare Tá 93% Eu nem sei o que é isso, mano? Fraquezas do sistema Eu quero chegar nessa parte, mano Será que vai ter alguma coisa assim grave, mano? Eu não sei Vamos ver o que vai dar Já aproveita, mano Manda esse vídeo pro seu amigo, tá ligado? Ativa o sininho de notificações Pra ver se tá tudo certo Porque sempre quando tiver vídeo novo Vocês vão poder tá vendo Olha aqui Sistema de assistência remota Bloqueio de aplicativos e potencial desejados Experiência de usuários Atualizar de mais lugar Filter do screen Nossa, mano É muita coisinha, velho É muita coisinha Meu PC tava todo zicado Sem eu saber, tá ligado, mano? Então já vai dar pra dar uma melhorinha Querendo ou não Erros no disco Isso aqui ele tá avaliando o disco Eu vou pular o disco Porque a gente já tem um programa pra isso Então ficou, então 14.285 itens Para obter um PC mais limpo e rápido Então Nós vamos limpar 2,4700 itens Então vamos corrigir isso aqui Vai, galera Vamos deixar corrigir Pronto, mano Tá corrigindo Eu não vou ficar fazendo muita coisa, não Vou falar pra vocês Uma única coisa que tem que fazer Que é vocês vêm aqui no propriedades, tá, mano? Propriedades Você vê aqui Pelo amor de Deus, mano Vê o trem direito, velho Não fica colocando tanto de inicialização aqui, não Hi Mate quem Mano, isso não ajuda não, velho Não ajuda não Você colocar só o Novid, tá ligado? Esse alopare aqui é só pra mim gravar a tela Então eu só coloco o Novid, tá, rapaziada? O Novid Você vem aqui em procurar E se você colocar o comando Novid Pelo amor de Deus, mano Você vem aqui no CSGO, tá? Vem aqui no CSGO Panorama Vai ter a pasta vídeos aqui, tá vendo? Essa pasta vídeos aqui, meu amigo Você renomeia ela E coloca jubileu Qualquer coisa, tá ligado, mano? Eu não vou renomear Porque eu quero deixar aquele videozinho que tá muito bonito Mas, mano, pra você que tá precisando de FPS É obrigatório você fazer isso, cara É obrigatório mesmo, tá, mano? Faça isso, pelo amor de Deus Porque vai te ajudar, tá ok? Então você fazendo isso básico A limpeza completa Você vai aumentar o seu FPS Vai te ajudar E se eu te ajudei Deixa o likezão pra nós Que é muito importante Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Que isso aqui você vai demorar um pouquinho Acompanha os próximos vídeos Porque vai ter a segunda parte Mostrando essa ficha que aumenta o FPS, etc Então, dá-lhe, dá-lhe, rapaziada Grande abraço Valeu Falou E fui Tchau Esquece E aí E aí E aí E aí